Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Empower Forte Hoje eu vou apresentar para vocês este gravador de voz com sensor de voz Bom, este produto possui uma autonomia de gravação de 350 horas de conteúdo gravado utilizando apenas a sua bateria Exatamente, ele grava 350 horas de gravação utilizando apenas a bateria Também pode ser utilizado conectado a energia o que dá para o produto uma autonomia de gravação de 555 horas de material gravado o que equivale a mais ou menos uns 23 dias de gravação Bom, este produto possui N funções entre elas está o bloqueador com senha que você pode botar uma senha no gravador que ele irá bloquear todo o conteúdo gravado com a senha além de bloquear também os arquivos que você transferir para dentro do gravador Ele possui a função MP3 que você pode transferir as suas músicas e escutá-las no gravador A função rádio também pode ser utilizada com o fone que nós enviamos junto ao produto Além da função rádio, como eu falei, também tem a função pendrive que você pode transferir o conteúdo gravado Ele tem a função de gravação no horário determinado que você programa uma determinada hora e ele irá iniciar a gravação nesta hora programada Além disso, dessas N funções que eu citei agora o produto possui uma função muito interessante que é a transmissão ao vivo da gravação Bom, o que seria essa transmissão ao vivo da gravação? Então, junto com o produto, nós enviamos este aparelhinho muito simples Basta ligar ele ligar o gravador e ligar ele que tudo que for dito aqui no aparelho irá ser gravado Então, você pode guardar este aparelhinho em qualquer local que deseja capturar a voz e escutar o que está acontecendo neste ambiente É um aparelhinho pequeno fácil de esconder Você pode colocar neste local e ir para algum outro lugar próximo deste local que está gravando Não seriamente precisa ser no mesmo lugar Por exemplo, se for num prédio você pode sair do prédio e ir até a entrada ou qualquer lugar um pouco mais distante e você irá escutar tudo o que está sendo gravado tudo o que está sendo conversado neste ambiente utilizando apenas este aparelho Muito legal, né? essa função também achei Agradeço a atenção de vocês em mais um vídeo Muito obrigado e até a próxima!